Está aí, portanto, a apresentação oficial dos dois atletas. Combate para três rounds de três minutos cada por um de descanso. O árbitro que terá a responsabilidade de conduzir esse combate é o Bruno Teixeira. Tem 34 anos de idade, é professor de boxe, é do Rio de Janeiro. Ele, portanto, terá a responsabilidade de conduzir a luta. Aí está, no centro do ringue, você observa agora os dois técnicos. No córner vermelho está o Gibi. O Gibi é o Antônio Cruz de Jesus, 45 anos de idade. Já foi a atleta da seleção brasileira. No córner azul, o Adailton dos Santos, o Dow. Ele é do estado do Paraná. Vamos lá, então, para o confronto na categoria até 63 quilos, Mauro. Primeiro, Rafa. No córner vermelho está o Pedro Conceição. No córner azul, Yuri Falcão. Toma a iniciativa do combate. É travado o combate agora, neste momento. No córner vermelho, o Pedro. E no córner azul, Yuri. Uma sequência muito boa do atleta do córner azul. Entrou à esquerda, entrou à direita. Está observando. Você tem a oportunidade de assistir de perto um evento importante do boxe brasileiro. Reúne os principais talentos do boxe do país. Está na sua tela. Você vai acompanhando. Dois atletas que se movimentam muito. Categoria até 63 quilos. Joga bem fechado agora. O Pedro. Trava o combate, o atleta Pedro Santos. Ou Pedro Conceição. Joga com a esquerda, o atleta de azul. É canhoto, o atleta de Falcão. Entrou à direita, entrou à esquerda do atleta Yuri. Se fecha bem, Yuri. Atira uma sequência, o atleta Pedro. Se fecha bem, Yuri. Você vai acompanhando. É o Grand Prix de boxe, direto aqui do Rio de Janeiro. Vai girando. Se movimenta. Luta em curta distância. São dois talentos do boxe do Brasil. Os dez segundos finais do primeiro round. No corner vermelho está o atleta Pedro Conceição. Yuri Falcão está no corner azul. Terminado no primeiro round. 3x9 para o azul. E portanto, Mauro Silva aqui. Você esteve agora na Itália. Pouco você vai falar do evento em que você esteve atuando na Itália. Começamos o segundo round. Vamos observando. São atletas muito habilidosos. A gente observa, Mauro, que são características de atletas que confiam muito na capacidade, por exemplo, da esquiva. Agora joga fechado. Joga fechado o azul. Se fecha bem. Ele atira os golpes. Responde o atleta de vermelho. Pedro. Atira no vazio. Encurta uma distância. Se fecha bem. Uma luta difícil para os dois atletas. Uma luta de dois atletas extremamente técnicos, Mauro. Está observando. Você vai observando aqui. É o atleta Yuri. É destro o atleta de vermelho. Se movimenta. O técnico. Gibi. Diz para o seu atleta. Se movimenta. Atira embaixo. Ele bate e sai. Joga na média distância o atleta de vermelho. É o Pedro Santos. Combate é travado agora. Sai mais, diz o Gibi. Gibi é o técnico do atleta de vermelho. É o Pedro Santos. Ou Pedro Conceição. Pedro Santos Conceição. Entrou à esquerda. Responde o atleta Pedro. Uma trocação franca neste momento. Os atletas se aproximam. Luta em curta distância. Luta em curta distância. Trocação franca agora. Se fecha dois atletas. E o Yuri é atleta do Espírito Santo. É isso, Mauro? O Yuri Falcão? Sim, sim. Do Espírito Santo. E o Yuri? E o Yuri é da família dos irmãos Falcão. É. E o Pedro é de São Paulo, é isso? Bahia, né? Sim, ele inclusive treina com o nosso querido técnico Pitú. Ele é atleta do Pitú. Boa. Vai observando aqui. Os dez segundos finais do segundo round. Você vai acompanhando uma luta de dois talentos do boxe do Brasil. Termina o segundo round. Se sente bem lutando assim, né? E o Pitú é um excelente treinador, né? Neste momento o Gibi está com a trajeta Pedro Santos. E no córner azul está o técnico Adailton Udao. Do Paraná, né, Mauro? É do Paraná. Sim, sim, sim. Adailton hoje é técnico da equipe olímpica do Paraná. Isso. Vamos agora para o terceiro round. A luta agora na média distância. Você vai acompanhando. Atira embaixo o atleta Pedro. Entrou à esquerda, entrou à esquerda, aliás. Entrou novamente à direita. Encaixou bem o golpe o atleta de vermelho. Se fecha o atleta de azul. Yuri é o atleta do Espírito Santo e azul. Responde. Luta em curta distância neste momento. É o último round do combate. Luta em curta distância. Entra com o gancho. Trocação franca neste momento. Você vai acompanhando. Luta em curta distância. O combate é travado agora. Você vai acompanhando aqui. Pelo canal olímpico do Brasil. Pelo canal olímpico do Brasil. Você tem a oportunidade de acompanhar. Os esportes olímpicos do Brasil. Do país. Se fecha. Vai atirando os golpes o atleta Pedrinho. Se fecha. Um, dois, três, quatro. Se fecha. Não responde o atleta Yuri. Novamente entrou com a esquerda. Atirou no vazio Yuri. Entrou com o atleta Yuri. Entrou com a esquerda. Acertou. Combate novamente é travado. Luta em curta distância neste momento. Novamente. Entrou com dois. Não respondeu o atleta Yuri. Atirou no vazio. Um, dois. Acertou na guarda. Não respondeu. Três, quatro. Não respondeu. Cinco. Não respondeu ainda. Seis. Agora respondeu. Sete. Sequência. Vai atirando os golpes o Pedrinho. Não responde. Se fecha o atleta Yuri. Ao vivo direto aqui do Rio de Janeiro. Internato do Brasil e do mundo tem a oportunidade de conhecer. Saber o que é de fato o boxe do Brasil. Aí está. São jovens talentos do boxe nacional. Você tem a oportunidade de acompanhar direto ao vivo aqui da capital carioca. Se fecha. Aplica os golpes. Vai atirando os golpes o Pedrinho. Não responde o Yuri. Gira agora. Yuri toma a iniciativa do combate. Vai terminar o combate. Os dez segundos finais. Uma luta sensacional que exige muito. Um ritmo aceleradíssimo. Bruno Teixeira. Arbitro do Carioca conduz o combate e termina agora. Termina o combate. Agora vamos ver quem foi o vencedor. Vamos ver quem foi o vencedor.